Eu acho que um objetivo interessante aqui seria a gente, já que essa é a primeira dessa sequência, a gente começar falando sobre os estágios atuais que os médicos se encontram e quais são os desafios que você visualiza. Esse tipo de desafio é algo que a gente vai abordar muito no evento ao vivo em São Paulo, dia 15 e 16 de março. Então, acho que seria legal a gente falar a respeito porque no começo a gente pode citar todos e depois a gente vai desdobrando, conforme os comentários, as pessoas disserem que isso é mais importante ou se é uma dor real delas. Eu acho que a gente pode abordar isso com mais profundidade em cada uma das lives. A ideia é que sejam lives pequenas, de uns 10 minutos mais ou menos, mas que a gente possa deixar um conteúdo aí de peso para todo mundo. Então, eu listei algumas coisas aqui e eu acho que a gente podia falar sobre um dos maiores problemas dos médicos no Brasil, que é o convênio. Pois é. Primeiro, eu vou rapidamente tentar contar a minha trajetória. Eu já saí do 100% convênio lá há quase 20 anos. Aquela ideia que o médico tinha de ah, eu só vou conseguir cliente se eu tiver com o meu nome no livrinho do convênio. Não existia nem internet e tinha isso aí. E que, na verdade, eu entendo. A gente estava querendo resolver um problema de captação. Captação de cliente. Então, se você ficasse dependendo de outros meios, sei lá, ah, você ia colocar um anúncio na rádio, como é aqui no interior, quando eu cheguei. Ah, você ia depender de outros colegas que te indicassem ou, eventualmente, você trabalhava no SUS e as pessoas perguntavam, ah, o senhor tem consultório? Porque, às vezes, você dava um plantão no SUS e lá no SUS você atendia e a pessoa gostava do seu atendimento e aí vinha desse meio. Eu falo que isso era um... eram formas de muito baixa potência, de muito baixo resultado, né? Acontecia se você estivesse num lugar mais escasso de profissionais, de funcionar, mas quando você ia para um local maior, que você demandava essa visibilidade, terminava indo para o convênio. Então, eu fui para isso tudo. Eu cheguei aqui no interior, ninguém me conhecia. Vim morar aqui em Bananeiras e minha sogra havia comprado uma casa no centro da cidade vizinha, que é Solane, é praticamente uma cidade geminada com a outra. E eu tive o desafio de começar do zero com o consultório. E, naquela época, era uma crença, assim, de 100% das pessoas que eu tinha que conseguir, com o PN, Unimed e outros, né? E foi o que eu fiz. Só que a gente se esbarra num grande problema. E eu acho que a gente tem que entender o lado das pessoas, né? Que são conveniadas. O lado do paciente, ele não quer saber, ele quer ser atendido. Ele está pagando ali o convênio, etc. Mas, do lado do profissional, primeiro que o convênio, ao longo do tempo, ele foi dando cada vez mais pressão para o médico atender cada vez mais e, consequentemente, em menos tempo. E, na grande maioria das especialidades, isso nem gratifica a pessoa, no sentido de você achar que você atendeu bem, nem tem resultado financeiro. Porque não é justo que o profissional médico receba, quando tira todos os custos do consultório, 30, 40 reais por consulta. Isso não existe. Isso é impossível. E hoje acontece ainda, né? Então, à medida que você vai sofrendo essa pressão, à medida que o colega vai vendo essa situação acontecer, como acontecia comigo, de você chegar, você querer atender 3, 4 pacientes. Amanhã você tinha que atender 15. Mas por quê? Não era porque você tinha que fazer mais, por atender, por receber menos. Era porque existe uma pressão de marcação, porque seu nome estava ali, no pivrinho do convênio. Às vezes você estava em uma região que não tinha tanta opção. Você era o médico do plano naquela região ali. Então, assim, é muito angustiante. E eu vejo, conversando com os colegas, conversando com os colegas da mentoria, eu saí do convênio totalmente em 2017, então já são seis anos, né? Às vezes sete anos, porque foi em julho de 2017, então esse ano vai completar sete anos. E eu entendo o quanto é angustiante, eu já passei por isso. Sim. Bom, a gente vai se aprofundar nas próximas lives para cada um desses temas que a gente levantar. E o convênio já deu para ver que tem muita coisa para falar dele, né? Eu tenho um monte de exemplos da minha esposa que antes atendia uma tarde por semana no convênio. E era um terror. Agora, vou falar sobre captar pacientes, já que você falou também, é um dos temas que eu havia selecionado aqui. captação de paciente para um primeiro momento, quando você descarta o convênio, o convênio não tem que ser considerado. Mas se você está nessa realidade, assiste a próxima, o próximo conteúdo, ou então vem para o evento em São Paulo que a gente vai falar sobre isso e tem como sair desse buraco, né? Mas a gente não vai se estender hoje sobre isso. A captação de clientes, de clientes, né? Que eu chamo de clientes no marketing, mas de pacientes para os médicos, ela normalmente é vista dessa forma. Ou eu tenho indicação, ou eu tenho anúncios, né? Pode ser em cidades pequenas, pode ser até no rádio, em outdoor, né? Aqui foi rádio. Folhetinho. Então, colocar folhetinho nos lugares. Mas muitos médicos ainda veem a captação, principalmente os mais antigos, ainda veem a captação como uma captação ativa, o convênio. E o problema do convênio é que o cliente é o cliente do convênio. Ele não é seu. E a gente tem outros tipos de captação. Quer falar um pouquinho sobre isso, Flávio, de captação? O que você vê? É, então, voltando àquela história a respeito de potência, né? Dessa captação, eu não tenho dúvida que hoje a possibilidade de captação através do digital, ela é muitas vezes mais potente do que eu tinha, por exemplo, em 2005, quando eu abri meu consultório, fazendo um contratinho para sair uma propaganda na rádio, e dependendo do boca a boca ali e tal, tudo bem que eu estava numa região escassa de profissionais. Mas hoje, você pode criar um ciclo, né, de comunicação, de validação através das redes, inclusive com o mais recente agora, em 2023, novembro de 2023, com o código de publicidade médica sendo atualizado, ficou mais fácil de usar esse meio, né? E aí eu falo que é um ciclo, né? Você está no Google ali, o Google Meu Negócio, eita, o negocinho vai aparecer, porque está configurada aquela besteirada aí no iPhone. Está no Google Meu Negócio, estrutura aquilo lá, coloca um tráfego naquilo para existir uma hierarquização melhor, ou seja, o seu perfil, o seu site, o seu Google Meu Negócio vai aparecer mais facilmente ali, na hora que a pessoa vai fazer uma busca de um profissional da sua especialidade. Dali de dentro, você joga o paciente para um perfil do Instagram que seja um perfil estruturado, que seja um perfil que realmente mostre você como profissional, e ali você já tem conteúdo que ajude de alguma forma o paciente. Tem outros meios, mas ali o paciente meio que faz uma espécie de validação. Hoje em dia é muito comum, né, todo mundo dizer, eu estava procurando, sei lá, vou usar o exemplo da Daniela aqui, que é proctologista em Brasília, mentorada nossa, que está aqui na live. Eu estava procurando proctologista em Brasília, coloquei proctologista em Brasília no Google para o seu lado, doutor Daniela. Mas aí eu cliquei lá no site, que aparece lá no Google Meu Negócio, e caí no Instagram dela. É bem legal o Instagram dela, eu já vi que ela falou alguma coisa lá sobre hemorroide, que é o meu problema. Então eu sei que ela é boa nesse negócio. Já cliquei no link tree dela, já falei com o WhatsApp da secretária e já marquei a consulta com a doutora Daniela. Eu fiz aquele primeiro contato. E aí você imagina isso, que tem no orgânico, que é orgânico que a gente fala, sem você utilizar nenhum artifício para aumentar o alcance, que aí para isso nós chamamos tráfego. E o tráfego, que vai ser você colocar lá, meio que do mesmo jeito que eu botei dinheiro na rádio, para a rádio fazer a minha propaganda, a gente bota dinheiro para o Google, para o Google fazer a nossa propaganda, no caso, fazendo eu aparecer mais fácil quando aparece a procura ali, ou para o Instagram, caso você queira também dá para fazer isso. Então, o potencial disso, Marcelo, é muito maior, muito... Está muito mais fácil. Agora, até dizer que é fácil, alguém vai olhar aí e vai dizer, é fácil, está dizendo que é fácil, porque você já faz isso, já estudou isso, etc. Mas, assim, não é tão difícil quanto as pessoas... Imaginem, existem profissionais que vão nos ajudar a fazer isso. Então, sei lá, eu vou chutar. Se o cara da rádio lá fechava o contrato comigo de 500 reais por mês para botar uma inserção por dia no programa de 9 às 12 da manhã, que era o programa mais chamativo da rádio, aqui, integração do brejo, que era a rádio que eu utilizei na época, como meio, você vai colocar hoje, sei lá, 1.500 reais no total, entre custos de gestor, mais tráfego, ou um pouquinho a mais, mas vai ter um efeito 10 vezes maior, provavelmente, se você tiver paciência de organizar isso aí. Então, assim, eu acho que é mais trabalhoso, porque precisa que você tenha o perfil minimamente rodando ali para ser um validador, mas não é como, digamos assim, não é como foi no meu tempo, que era mais difícil, no sentido de que, sei lá, jogava uma inserção na rádio, era muito menos acertivo. É volátil, né? Era volátil, não tinha... O tráfego, você joga um alvo, você joga um dardo, em direção a um alvo mais fácil de ser atingido. Então, assim, enfim, eu acredito que hoje está mais fácil, até pegando o exemplo de Daniela, ela colocou até uma pergunta aqui, que eu acho que, a gente está falando de convênio, para cirurgia você ainda vale atender o convênio. É muito comum, né, Daniela, que o colega coloque assim, beleza, mas eu atendo o paciente pelo convênio, porque vai ficar melhor, em termos das cirurgias, o convênio é vantajoso. Mas sabe qual é o problema? Não tem nenhum problema do colega fazer isso, tá? E, de certa forma, a pressão é muito menor do que para a pessoa de consultório. Mas aí eu pergunto, essa cirurgia vai ser feita com o material que você considera melhor, num hospital de melhor qualidade, com grande assertividade? No convênio, não. No particular, sim. Porém, será que esse paciente do convênio, ele vem pronto para pagar essa cirurgia particular para você? ou é melhor você se comunicar com o paciente que já decidiu fazer tudo particular? Porque tem, esse paciente está aí, as pessoas... Eu vou dar o exemplo, os cirurgiões plásticos nem discutem mais essa questão, né? Não estamos nem preocupados com isso aí. Eles são... A pessoa que vai em busca de uma cirurgia plástica, ela já vai sabendo que precisa juntar tanto para fazer a cirurgia, que vai incluir a consulta, eventualmente algum tipo de profissional agregado, eu próprio cirurgião e o hospital, enfim. Então, assim, eu tenho dificuldade de achar que vai ser fácil você se comunicar com o público do convênio e fazer uma conversão para a cirurgia particular. Tem até o exemplo de Júlia, que também tem a mentorada ao Estetra em Brasília. Olha o que ela falou aí. Hoje, 100% das minhas pacientes vêm pelo tráfego. Ou seja, o que é que significa? Ela tem um consultório em um lugar nobre de Brasília, ela se mudou para lá, se estabeleceu lá, e através desse ciclo que eu falei, que é o ciclo que envolve o Google, que envolve a comunicação no Instagram, e que envolve essa captação para o tráfego botar mais fogo, botar mais lenha nessa fogueira aí, captar essas pessoas para possíveis pacientes, hoje é 100% dela. Não tem um boca a boca, ela não precisa depender mais de nenhum colega que indique, de fazer, apelar para outros, pensar, se é precisado e obstetra, manda para mim. Não tem isso. É uma coisa completamente livre, né? Então, eu falo que, assim, essa é a liberdade total do médico, na minha opinião. É você... Antigo, a minha avó era médico e tinha um consultório em João Pessoa, ele era professor da universidade e tinha um consultório dele. E naquele tempo não existia, 100% dos pacientes eram particulares. Então, não tinha essa... Então, ele tinha liberdade total, liberdade de horário, liberdade de estabelecer o valor, liberdade de atender da maneira que ele desejava, o tempo que ele desejava e etc. Então, eu acho que a perda dessa liberdade dói muito. É muito difícil para o médico. Hoje, eu tenho essa liberdade total no meu consultório. Eu atendo 100% particular e, ao invés de atender 20% pelo convênio por um em uma manhã, eu atendo 3% hoje. Tem uma coisa legal aí que, inclusive, foi levantada pela Daniela e pela Júlia aqui, que ela, uma respondeu à outra e tem a ver com esses seus comentários. A Daniela escreveu que é atrair não para a cirurgia do convênio, mas as consultas. E justamente isso que você falou e que casa com o que a Júlia escreveu. Quando atendia convênios e cobrava partes particulares, a maioria não fazia. Agora, tudo particular, a pessoa já sabe como funciona. Isso. Exatamente. Você atrai a pessoa certa. Porque quando você quer atrair... Se a gente está pescando e a gente usa uma isca específica para um tipo de peixe, quem pesca... Eu não sou pescador, mas eu sei que isso acontece porque o meu pai era. Então, quem pesca sabe que aquele tipo de isca não atrai todos os tipos de peixe. Então, você tem que saber o tipo de peixe que você quer atrair, o tipo de isca, até anzol e tipo de linha, o tipo da vara faz diferença para você pescar aquele determinado peixe. Não adianta você querer pescar um peixe que tem 30 quilos, um peixe enorme, com uma isca de sardinha que é pequenininha. Uma minhoquinha. Exatamente. Então, é um tipo de pesca diferente. Nenhum problema se você quer trabalhar com a estratégia do convênio. Mas, tem que ficar claro para você que a estratégia do convênio vai atrair aquele tipo de peixe. É o peixe do convênio. Então, se você quer atrair um outro público, aí é melhor você usar a isca específica para esse outro público. E tem várias formas de captar. Já estouramos o nosso tempo dessa live, Flávio. Então, a gente só falou de dois assuntos, não fomos profundamente no assunto e são 10 assuntos. Então, já viu que não dá para a gente fazer isso numa live de 10 minutos. mas eu acho que a gente pode abordar cada um dos assuntos separadamente em lives específicas. Que aí a gente pode falar 10, 15 minutos só daquele assunto e abordar tudo. Só para eu listar as coisas que a gente vai fazer nas próximas aqui para quem tiver interesse, a gente vai falar sobre consulta barata, quem está cobrando aí menos do que deveria. e é o seguinte, se você acha que você está cobrando o preço que vale, você precisa aumentar a sua percepção do valor do seu serviço. Porque se você acha que está bom, nunca está. A maioria dos médicos não tem noção e a gente não fala, eu estou falando para médicos porque eu estou num perfil para médicos, mas é qualquer negócio no Brasil. A gente não teve educação empresarial na escola. Então, a maioria das pessoas não tem ideia de quanto vale a hora delas. Elas não têm ideia de quanto custa a consulta dela. Porque a comparação normalmente é pelo valor que ela ganha dividido pela quantidade de consultas que ela tem. E aí ela acha que aquele é o valor. Mas tem um monte de fatores, não é só aluguel, luz, telefone, internet, a secretária, não são só esses custos que precisam ser considerados no cálculo do seu custo. Então, vai bem além do será que a minha consulta está barata ou não. Até geolocalização faz diferença nesse caso. A outra coisa é falta de tempo. Qual é o médico que tem falta de tempo, né? Todos eles. E isso tem a ver com o outro tema que é tempo para atualização. Estudar, se atualizar, se manter atualizado, poder participar dos congressos, dos workshops, de cursos e tudo mais, de mentorias como a Balance. O outro assunto que é um assunto que o doutor vai deitar e rolar aí é o medo do digital, que muita gente ainda tem isso. Um outro assunto que isso tem muito a ver com o que eu falo, né? Sobre estratégia de negócio e tal, que é medo de instabilidade. Por causa da cabeça de CLT que muitos médicos tem ou que não tem aquela veia empreendedora, não tem uma mentalidade de empreendedor. E a ideia não é que você salte no escuro, que você se arrisque mais, que você seja mais arrojado nos negócios, mas que você tem uma mentalidade de empreendedor minimamente clara para você poder não ter medo de dar os seus próximos passos. A outra coisa, má gestão financeira. Nossa! Tire a primeira pedra, né? Essa aí é pesada. É, essa eu tenho certeza. E a outra é deterioração das condições de trabalho. Aí, para quem estiver se enforcando nos plantões, para quem estiver faltando, não está conseguindo nem dormir. Daniela, a gente vai procurar fazer essas lives todos os dias se a agenda da gente casar aqui e deixar, mas principalmente as terças e as sextas nós temos mais tempo. E a ideia é que a gente aborde questões que vão ser tocadas, algumas dessas questões vão ser tocadas com mais profundidade lá no evento em São Paulo. Então, a ideia é que a gente aborde todas essas questões com um pouco mais de profundidade. As lives vão ficar gravadas aqui no perfil. Então, dá para, se a gente for fazendo em horários que vocês não podem acessar, dá para acessar isso depois também na parte dos Reels aqui assistir. É isto. Beleza. Quer voltar, Flávio, para fazer mais uma daqui a pouco? Vamos. Então, daqui a pouco, é porque assim, só para o pessoal entender, a gente resolveu trazer esses temas, naturalmente, não dá para aprofundar, mas para vocês entenderem um pouco do que é esse conteúdo bem mais profundo que a gente vai trazer lá em São Paulo, nos dias 15 e 16 de março no evento ao vivo da Balance. Lá, o pessoal que não é da mentoria vai ter oportunidade de entender como funciona a dinâmica, como a mentoria funciona, ter contato com mentorados, a Daniela vai estar lá, a Júlia vai estar lá, pode interagir, entender um pouco, porque no final das contas, a grande questão que eu vejo quando eu converso com os colegas, a maior dor, a maior dificuldade, é porque a gente aprende, a grande maioria faz muito bem o que a gente foi formado para fazer, que é a medicina, mas faz muito mal a outra parte que é relacionada ao trabalho e não à atuação médica, o trabalho que eu falo é a estrutura para praticar medicina, no consultório, no hospital, aonde for, a gente não foi formado para a gestão desse trabalho que a gente vai fazer, a gente aprendeu a técnica de atender, a técnica de ser médico, mas não como colocar isso em prática para a sociedade através de empreendimentos, através de, enfim, quando as pessoas vão trabalhar por conta própria no seu consultório, que é o ideal para o médico que é clínico, ou o médico que é cirurgião também ter essa possibilidade de fazer atendimentos. Então, a gente quer, é um pouco da minha jornada, é a jornada de muitos que estão na mentoria e a gente vai trazendo esses temas, mas é para deixar o convite, mais uma vez, essa oportunidade da gente se encontrar em São Paulo 15 e 16 de março, nós vamos ter dois dias intensos para mudar o rumo de quem estiver com a gente lá. Isso aí, é em São Paulo, ainda dá tempo, tem o link, ainda não sei quando você vai assistir isso aqui, mas em que lote vai estar aí os ingressos, neste fim de semana vira mais um lote, então ainda dá tempo de comprar até com desconto, inclusive, o link está no link da Bill. o link da Bill